Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e vamos juntos comprar hoje ações. Na prática, nós vamos juntos entrar aqui e fazer as compras na corretora e eu vou comprar mais de 15 mil reais aí em ações aqui no Brasil. Tá certo? Mas antes de mais nada, já aproveita, aperta o botãozinho de curtir, tá aqui embaixo, me ajuda muito a manter esse canal gratuito pra você. Ao sair daqui, você me ajuda muito se você apertar esse botãozinho de curtir. Se sair sem apertar, acaba me atrapalhando bastante. Mas vamos lá, sem mais delongas, sem mais enrolações. Lembrando que Banco Central baixou a taxa Selic pra 11,75%, uma queda de 0,5% na última reunião do ano e em 2024 devem continuar caindo. E isso impactou positivamente a Bolsa de Valores. Essa semana, a Bolsa deu um repique pra cima muito forte, não só aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, onde a taxa foi mantida aí em 5,25%, 5,5% lá nos Estados Unidos. Porém, o Fed já declarou que deve fazer cortes aí, pelo menos 3 cortes de 0,25%, ou seja, um total de 0,75% deve cair a taxa lá nos Estados Unidos. E o mercado mundial respondeu muito positivamente, tá certo? Queda de taxa de juros significa que a inflação está mais controlada e a economia agradece no mundo inteiro. Mas vamos lá, qual é a primeira empresa que nós vamos comprar juntos aqui? E a primeira empresa que nós vamos comprar juntos é a Taesa, código TAE11. Ela é uma transmissora de energia elétrica, ela foca 100% do seu trabalho ali em transmissão de energia. Hoje no setor elétrico nós temos o quê? Geração de energia que pode ser feita por energia solar ou pelas hidrelétricas através das chuvas, tá certo? E elas têm o quê? Que transmitir essa energia até a casa das pessoas, tá? Então nós vamos ter a geração de energia, a transmissora de energia, que no caso a Taesa faz, e a distribuidora de energia, que aí é aquela que vai te mandar as contas em casa, enfim, vai ter a relação com o consumidor, tá bom? Mas vamos juntos dar uma analisada nos indicadores fundamentalistas de Taesa. Então tá aqui, Taesa, código TAE11. Hoje com R$35,89 a gente consegue comprar uma ação da Taesa. Nos últimos 12 meses ainda teve uma variação positiva de 10,42%. O seu PL está em 10,81% e o seu PVP em 1,86%. Sendo que pagou um dividend yield aí de 8,14% nos últimos 12 meses. E se você tivesse investido aí R$1.000 há 10 anos atrás, hoje você teria mais do que 5 vezes aí de patrimônio R$5.500. Os acionistas de Taesa agradecem demais, bons dividendos. Se valorizou bastante aqui nos últimos 5 anos. Vamos dar uma olhada no histórico já de dividendos então. Nos últimos 5 anos pagou 10,78% e atualmente 8,14%, mostrando que a Taesa é uma das melhores pagadoras de dividendos que nós temos na Bolsa de Valores. Seguindo aqui, vamos dar uma olhada nos lucros e receitas. Olha lá, receitas muito fortes aqui para a Taesa nos últimos 10 anos. Nunca teve prejuízo. Uma empresa extremamente lucrativa e que eu acho até interessante para investidores iniciantes. Lembrando que eu não faço recomendação de compra, tá pessoal? Aqui são as minhas compras. Não é para você sair daqui e comprar igual eu faço, não. Isso aqui é baseado na minha estratégia, tá certo? E eu estou compartilhando com você. Aliás, quero saber de você. Já comenta aqui embaixo comigo quais ações você está comprando. Quais ações você acha que ainda seguem baratas, tá certo? E vamos lá. Vamos agora seguir para a corretora e fazer as compras de Taesa. Bom, vamos lá então. Vamos para a prática agora. Vamos fazer as compras aqui das ações de Taesa. Vamos fazer aqui, vamos lá. Então vamos pegar aqui. Código TAE11 fracionadas, tá? Isso aí. Então vamos lá, 84 ações de Taesa. Efetuei a compra. Beleza. Bom, já fizemos compras de Taesa, agora vamos para a Ipera. Primeiro eu vou te apresentar, depois nós vamos juntos comprar. Tá? Quem é a Ipera? A Ipera Pharma é uma companhia do ramo farmacêutico com foco no mercado de varejo. Além disso, ela trabalha com três grandes áreas. Produtos de prescrição médica, medicamentos isentos de prescrição e também produtos de áreas similares genéricos. Na área de produtos de prescrição, a empresa possui a marca Mantecorp Farmácia, fornecendo medicamentos para o segmento de cuidados básicos. Já com a marca Mantecorp Skincare, a empresa oferece dermacosméticos, protetor solar, rejuvenescedores, etc. Para suportar a constante inovação em seu negócio, a Ipera criou em 2017 o Inova, o moderno centro de pesquisa farmacêutica. A companhia ainda conta com uma ampla estrutura de vendas e distribuição com abrangência nacional. Vamos juntos agora dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas aqui da Ipera. Código HYPE3. Bom, cotação de R$35,34, aproximadamente no dia de hoje. Variação nos últimos 12 meses, uma desvalorização de 15,47% e um PL de 12,66%. O seu PVP está em 1,97%, mostrando que a gente está comprando o patrimônio de Ipera um pouquinho mais caro do que realmente ele vale. E o Dividend Yield aqui de 1,84% nos últimos 12 meses é o que foi pago. Se você tivesse investido R$1.000, você teria mais do que dobrado o seu patrimônio. Hoje você teria R$2.438 em ações da Ipera. Seguindo aqui para o histórico de dividendos, a gente vê que a empresa vem pagando constantemente dividendos. Nos últimos 5 anos pagou 2,69% e atualmente 1,84%. Olhando aqui as receitas e lucros, também vamos observar que o lucro vem em crescente e a receita também. Uma empresa muito eficiente aqui no segmento de medicamentos e que tende a se valorizar ainda mais e mais, é o que eu acredito, porque o ser humano vem vivendo cada vez mais. A expectativa de vida está maior. Então empresas ligadas ao ramo de saúde tendem a ganhar mais dinheiro com isso. Mas vamos lá, vamos juntos agora para a corretora fazer as compras aqui das ações de Ipera. Então vamos lá, agora vamos fazer as compras aqui da Ipera. Vamos aqui para o Home Broker. Já separei aqui, são 57 ações que eu vou comprar, R$ 2.017. Vamos lá, efetuar a compra aqui, comprar, confirmar e comprar. Beleza, já desceu aqui. Então já temos duas ordens executadas. Olha lá, Taesa, código TAE11F e a Ipera Hype3F. Paguei cada ação aqui da Taesa, paguei R$ 36,09 e R$ 35,56 aqui para a Ipera. E antes de falar a terceira empresa que nós vamos comprar aqui na Bolsa de Valores, já vem aqui em cima, já se inscreve no canal Mestre da Riqueza, para você não perder nada. Às vezes eu estou aqui fazendo algumas compras, vou lá, posto no meu canal, se você não for notificado você vai perder e às vezes as ações já se valorizaram. Então não perde tempo, vem aqui, ative todas as notificações e se inscreva no canal. E a terceira empresa que nós vamos comprar é a Brasil Agro. Lembrando que o agro no Brasil é responsável por 25% do PIB nacional. Então o agro brasileiro é muito forte. Vamos lá, vamos apresentar para você quem é a Brasil Agro. A Brasil Agro é uma empresa do setor de agronegócio que atua na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização de propriedades rurais com aptidão agropecuária. A partir do momento da aquisição das propriedades, a companhia busca implementar culturas de maior valor agregado e transformar essas propriedades por meio de investimentos em infraestrutura e tecnologia. Desde o início de suas operações em 2006, a empresa adquiriu um total de 14 propriedades rurais, já tendo vendido 4 fazendas. Além disso, o mix de produtos da Brasil Agro é composto por cana-de-açúcar, milho, algodão, soja, feijão e pecuária. Em novembro de 2020, a companhia detinha propriedades em 7 estados brasileiros, além do Paraguai, totalizando mais de 260 mil hectares cultivados. Vamos juntos agora dar uma olhada nos indicadores fundamentalistas? Olha lá, o código AGRO3 para Brasil Agro, R$ 24,41, aproximadamente está custando hoje a ação. Nos últimos 12 meses se valorizou 3,71% e o PL está em 9,77. O PVP está em 1,11 e pagou um ótimo dividend yield de 13,23% nos últimos 12 meses. E se você tivesse investido R$ 1.000 nos últimos 10 anos, você teria mais do que 5 vezes o seu patrimônio, R$ 5.132. Fora aí o pagamento de dividendos gordos que a Brasil Agro vem fazendo. Vamos dar uma olhada aqui já no histórico de dividendos da empresa então? A gente vai ver que nos últimos 5 anos pagou uma boa média de 7,85% e atualmente 13,23%. Seguindo aqui para receitas e lucros, vamos perceber que a empresa, ela teve um pequeno prejuízo aqui em 2016, tá? Mas depois veio muito constante, boas receitas e bons lucros, por isso que a empresa vem se valorizando nos últimos anos. Então vamos lá, vamos fazer a compra agora das ações de Brasil Agro. Vamos lá, vamos comprar as ações da Agro 3, Brasil Agro. Vamos lá, dessa vez eu vou comprar aqui 100, né? Vou comprar o lote fechado a R$ 24,31. Está aqui o preço a mercado, R$ 2.431. Vamos lá, apertar o botãozinho de comprar, confirmar. Beleza, está aqui mais uma ordem executada. E a quarta ação que nós vamos comprar juntos aqui é da Taurus. Vem fazendo muito sucesso, vem sendo muito comentada nos últimos anos as ações de Taurus, uma empresa que já foi ruim, tinha uma má administração, estava lotada de dívidas, mas fez um trabalho exemplar, mudou tudo, a fabricação das armas melhorou, a administração melhorou, está construindo fábrica lá na Índia, tá certo? Já tem relações com a Arábia Saudita, com a China, enfim. E o mercado indiano deve crescer bastante aí a questão de armas. As armas, tem muita arma velha lá, eles devem renovar toda a questão de armas e a fábrica lá na Índia vai ajudar muito aí o faturamento de Taurus nos próximos anos, é isso que eu acredito. Mas vamos lá, quem é a Taurus? Entre as fabricantes de armas que existem no Brasil, a Taurus Armas é considerada a maior, tanto em valor de mercado quanto na sua escala de operação. Hoje a empresa conta com mais de 2.600 funcionários, 2.100 apenas no Brasil. Seus produtos são exportados para mais de 100 países do mundo. A principal fonte de renda da Taurus advém da comercialização de suas armas de fogo, que são divididas em 4 categorias, pistolas, revólveres, armas longas e roça e carabinas. A Taurus não produz armas de grande porte, sendo o seu público-alvo principal o mercado civil, mas isso não significa que ela se restringe apenas à venda de seus produtos e outras partes. Ou seja, a Taurus também vende colete, vende capacete. A Taurus é uma empresa fantástica que tem aí receitas multivariadas e exporta muito para os Estados Unidos e cada vez mais vem exportando para outros países, como eu citei, Arábia Saudita, Índia, tá certo? É, a Taurus é uma empresa para a gente ficar de olho. Vamos lá. Código da empresa, Tasa 4, cotação R$14,47. Nos últimos 12 meses se valorizou 15,37%. O PL da empresa, que é o preço sobre lucro, 7,92%, mostrando que a empresa está com valuation bem interessante. PVP de 1,65% em dividend yield de 9,69%. Lembrando que os dividendos de ações também são isentas da cobrança de imposto de renda, tá? Se você tivesse investido R$1.000 nos últimos 10 anos, hoje você teria apenas R$7.721. Mais do que 7 vezes você teria multiplicado o seu patrimônio, tá? Atualmente a empresa pagou 9,69% e a média nos últimos 5 anos ficou baixa, 2,43%, porque como eu falei, né, ela passou muitos anos aí se reestruturando até alcançar a excelência como nós estamos vendo agora. E para deixar mais claro isso, vamos dar uma olhada aqui nas receitas e lucros? Percebam que, olha, de 2013 a 2018 a empresa só vinha apresentando prejuízo, tá? Era uma empresa ruim. Aí depois de 2019 para frente, ela se encontrou trazendo bons resultados e comprometida pagando bons dividendos, inclusive. Então vamos lá, vamos fazer as compras agora das ações de Taurus. Vamos lá, vamos fazer as compras da Taurus agora, essa empresa belíssima, tem um bom crescimento na minha opinião. Então eu vou comprar aqui R$200, né, dois lotes fechados a R$14,39, total de R$2.878. Vamos lá, vamos efetuar a compra. Tá certo, olha lá, a compra foi efetuada, executada. Vamos lá, vamos falar da próxima ação agora. Uma dúvida que eu tenho antes da gente falar, a quinta empresa que nós vamos comprar aqui, por exemplo, muitas pessoas falam, ah, eu não vou comprar ações da Taurus porque ela apoia o armamento, apoia as armas, ou eu não vou comprar ações, por exemplo, nos Estados Unidos a gente tem ações ligadas ao tabaco, que vendem cigarros, né? Eu queria saber a sua opinião, o que você pensa sobre isso? Poxa, você não mistura as coisas? Eu vou olhar os lucros ou não? Eu não vou apoiar essa questão? Comenta aqui embaixo comigo. Vamos lá, a quinta ação que nós vamos comprar juntos é a COSAN, te apresento ela agora. A COSAN SA é uma empresa que atua em setores como agronegócio, distribuição de combustíveis e gás natural, e também lubrificantes e logísticas. Ela é dona das empresas Ryzen, com gás, MUV e também de diversas marcas como Shell. Apesar de sua origem ser no setor sucroenergético, a empresa tem diversificado seu portfólio de negócios desde então, inclusive comprando participação na empresa Vale, que é a maior mineradora do mundo. Bom, ainda a companhia é a maior fabricante de etanol e a maior exportadora de cana-de-açúcar do mundo. Adicionalmente, a empresa também se destaca por ser a maior operadora de ferrovia da América Latina e mantém liderança quando o assunto é distribuição de gás natural e combustíveis lubrificantes no Brasil. Vamos juntos aqui dar uma olhada nos indicadores de COSAN, código CSAN3. Cotação hoje próxima de R$17,30. Teve uma valorização de 4,15% nos últimos 12 meses. Seu P.L. está negativo, 70,29%, que significa que a empresa deu um prejuízo nos últimos resultados. PVP, preço sobre valor patrimonial, 1,76 e um dividend yield de 2,48. Bom, seguindo aqui para os dividendos históricos, nos últimos 5 anos a empresa pagou 2,43%, atualmente 2,48%. Vamos dar uma olhada nas receitas e lucros da empresa? Vamos ver, as receitas são bem consistentes e os lucros também estão bem consistentes aqui, girando na casa de bilhão de reais. É uma empresa que fatura muito dinheiro e também tem bons lucros apresentando aqui para nós. Vamos lá, vamos fazer as compras agora das ações da COSAN. Vamos aqui para o homebroker da corretora, código CSAN3. Vamos fazer aqui a compra de 100 unidades, R$1.711. Vamos lá, comprar, confirmar e comprar. Beleza, olha lá, ordem executada. E a próxima empresa que nós vamos juntos fazer a compra aqui na prática é a WEG. Se você não conhece, eu te apresento ela agora. A WEG SA é uma companhia nacional de equipamentos elétricos, criada como sociedade anônima de capital aberto, comercializada na bolsa com o código WEG3. Sua principal atuação é no ramo de bens de capitais, como a fabricação de equipamentos eletrônicos e elétricos associados a comando e proteção, automação de processos, automação industrial, tintas e vernizes, distribuição de energia, motores elétricos, inversores, geradores e transformadores e variação de velocidade. Atualmente, a empresa conta com um catálogo de mais de 600 produtos, conseguindo assim se posicionar como uma das maiores produtoras de equipamentos elétricos do mundo. Está presente nos cinco continentes, com filiais em 36 países e fábricas em 12 países, dispondo de mais de 31 mil colaboradores, um total quase de 4 mil engenheiros e 50 mil clientes. Vamos dar uma olhada nos indicadores de WEG, código WEG3. Hoje a ação está custando próxima de R$35, teve uma desvalorização de 4,70% nos últimos 12 meses. Seu PL está em 28,25%, PVP em 9,08%. Dividend yield de 1,71%. Mas olha aqui, realmente o PL está mais esticado porque a empresa se valorizou muito nos últimos anos. Se você tivesse investido R$1.000, hoje você teria R$9.000, isso em 10 anos. Você teria quase multiplicado por 10 o seu patrimônio. Eu ganhei muito dinheiro, inclusive, com as ações de WEG e acredito que a empresa deva continuar se valorizando. Olhando os dividendos históricos aqui, nos últimos cinco anos pagou 1,22% e atualmente 1,71%. Vamos seguir aqui para os lucros da empresa, a gente vai ver que nos últimos 10 anos a empresa nunca deu prejuízo, tem receitas e lucros bem consistentes e crescentes. É isso aí, vamos lá, vamos agora juntos para a corretora fazer as compras aqui das ações da WEG. Vamos fazer as compras da WEG3 agora, tá certo? É WEG no caso, código WEG3, só que eu vou comprar ações fracionadas porque cada ação da WEG hoje está girando acima de R$30 e eu quero comprar um pouquinho menos. Então tá aqui, vamos lá, vamos comprar 57 ações a R$34,94, dá quase R$2.000 aqui. Vamos fazer a compra e tá aí, executada. Espero que você tenha gostado até dessa forma que a gente vem fazendo, comprando na prática ao seu lado, para realmente mostrar e te incentivar a fazer suas compras também. E mesmo que você comece com pouco, não se preocupa. Eu comecei também com R$100 na época que eu comprei ações da Petrobras em 2006, mas todo o começo é pequeno para um futuro grandioso. Então tá aí, essas foram as compras que eu fiz na Bolsa de Valores, junto com você, ações aqui no Brasil, tá certo? Se você gostou desse vídeo, aperta o botãozinho de curtir, me ajuda muito a manter esse canal gratuito para você. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.